Hoje a gente vai falar de uma planta que hidrata, ajuda na cura de queimaduras, pissoríase, acne e ainda tem ação anti-envelhecimento. Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje nem estava no nosso cronograma de final de ano, eu vim passar essa última semaninha entre Natal e Ano Novo aqui na casa do meu pai em Niterói, mas rolou um assunto muito interessante com a minha sobrinha e a filhada, a Bia, eu já falei dela para vocês aqui um milhão de vezes, sobre a babosa. E ela me contou que ela está utilizando babosa para fazer hidratação no cabelo. Ela falou assim, Dinda, quem sabe esse assunto interessa para as meninas, né cara? Está vindo verão aí, elas vão ficar queimadinhas de sol, elas vão se queimar, o cabelo da gente sempre fica meio ressecado, faz um vídeo, acho que é legal. Eu concordei plenamente com ela, acho que esse assunto é um assunto muito bacana, principalmente porque a gente está falando de planta, uma planta muito, muito fácil da gente cultivar, tanto em casa quanto em AP. Então eu fiz um pedaço aqui dentro, porque o dia hoje está bem estranho, começa a chover, daí para, então eu gravei um pedaço aqui dentro, gravei outro pedacinho do vídeo lá fora. Peço desculpas a vocês, porque a casa tem um monte de cachorro, a vizinhança aqui no bairro tem muito cachorro, então eles também quiseram participar da gravação, falaram em horas indevidas, mas eu espero que vocês curtam muito o conteúdo, que vocês possam aproveitar bastante. Vamos lá! A Bia me ajudou, a casa está em obra, vocês não reparem, tem um monte de coisa fora do lugar, mas eu achei mais importante trazer o conteúdo para vocês do que ficar fazendo firula de mostrar o cenário bonito, né? Então a gente vai falar sobre a babosa, para quem não conhece muito esse termo, eu tenho certeza que se eu falar aloe vera, vocês vão saber do que eu estou falando. Uma planta é um ativo muito usado para cosméticos, tanto produtos de pele, quanto produtos de corpo, mas o que eu achei mais fantástico é que uma planta que dá para a gente usar tanto no solo, no chão, como aquela que está lá atrás, está vendo? Vou levar vocês lá para ver. Quanto em vaso, como essas daqui, gente, olha só, meu irmão, ele replantou um monte, está vendo, de mudinha, e olha como é que ela dá super fácil, olha isso aqui. Então a gente vai bater um papo sobre a babosa e eu vou mostrar a vocês também como é que a gente usa, tá bom? Bora lá! A babosa tem uma capacidade autoregeneradora, ou seja, a parte que fica no caule, depois que a gente retira, vai se reconstruindo, vai curando a própria planta, e essa propriedade de cura, ela também traz para a gente, por isso que ela é tão usada para produtos de rosto e de corpo. Além da propriedade de hidratação para cabelo, face, corpo, ela é maravilhosa nos processos de cura, para queimadura, para quem tem acne, para quem tem psoríase, por exemplo, entre outras situações de pele. A gente vai escolher, o Scooby está aqui com a gente, tá? Vem participar. Então a gente vai escolher aqui uma folha, eu vou retirar essa daqui, tá bom? Vamos cortá-la embaixo, pode ser com uma faquinha mesmo, ó, e vamos puxar. Essa seiva amarelinha é que ajuda aquele pedacinho do caule lá a se reconstruir depois, vai cicatrizando, e aí vai fazendo com que outra folha nasce a partir daquele mesmo caulezinho ali, tá bom? Aqui vai ficar mais fácil para vocês verem, tá vendo? Essa seiva amarela, que na verdade é a proteção da casca, é a parte que pode manchar a roupa e ao mesmo tempo que pode te dar essa sensação desse cheirinho desagradável. Então o que é que você faz? Você retirou a babosa, seja do chão, seja do vazinho, deixa escorrer um pouquinho aqui, uns cinco minutinhos, vai descer essa seiva toda amarelinha. Pela própria natureza da planta, ela tem esses espinhos nas laterais, tá vendo? Então você pode pegar uma faquinha e cortar direto as duas laterais e depois abrir, ou fazer do jeitinho que eu faço, que é colocar a faca em uma das laterais e já ir abrindo por ali mesmo. A textura da parte interna é como se fosse uma gelatina incolor, é um gelzinho, ele fica todo aderente à folha, então você pode usar uma faca ou raspar com uma colher, o que fica mais fácil pra você. É essa parte transparente de dentro que a gente utiliza tanto pro cabelo, quanto pro rosto, quanto pro corpo, é riquíssima numa série de nutrientes. Agora, se vocês me perguntarem quanto à conservação, tempo pra uso, de repente você não quer usar a folha inteira, ou teu cabelo tá curto, enfim, você não quer desperdiçar, tem gente que guarda a folha na geladeira por até dois, três dias, tem gente que gosta de colocar em cubinhos tipo forminha de gelo, sabe, pra usar depois, mas eu sou da seguinte opinião, eu tô retirando do solo uma planta, então eu gosto de extrair o máximo da riqueza que ela tem pra me dar de nutrientes naquele momento, eu não guardo. Eu tive que entrar porque começou a chover. Então vamos separar as utilizações pra gente ver direitinho como é que vocês têm que fazer e responder todas as dúvidas, tá? Bom, a gente retirou esse gel, colocou num pratinho ou num pote, a gente tem duas formas básicas de utilização. A primeira é pegar essa polpa e jogar dentro de um mixer ou de um liquidificador e deixar girar, ficar um líquido e esse líquido é o que você vai usar, tanto pra fazer a hidratação do cabelo, quanto do rosto, quanto do corpo. Faz a massagem no seu couro cabeludo, eu aplico com o cabelo seco mesmo, passo direto, como se eu estivesse passando um leave em alguma coisa assim, deixo 30 minutos, depois eu tomo banho, eu passo meu shampoo, meu condicionador, enxago normalmente. Tempo médio, independente de você deixar no rosto, no cabelo ou no corpo, 30 minutinhos, depois você toma o seu banho normal, de preferência com água morna ou fria, eu não tomo banho de água fria, então água morna, mas sem aquela água ferventa que vai esturricar todo o trabalho que a gente fez, tá? 30 minutos é um tempo mais que suficiente para os ativos da babosa ou aloe vera fazerem efeito no nosso corpo, tá certo? A segunda forma é a que eu uso e a Bia também aqui em casa, que é uma forma mais roots. Do jeito que a gente tira, a gente já amassa, ali esbugalha mesmo o gelzinho e já aplica no cabelo, já aplica no rosto, já aplica no corpo. Esses dias, por exemplo, vocês terem uma ideia, eu errei a mão aqui em casa no sol, eu já retirei ali dos gominhos, mesmo eu já fui aplicando em cima e é impressionante o efeito calmante que ela traz. Era aquele final de tarde, você acha que o sol não vai pegar nada, tudo dá, deixa assim e tal, não precisa passar nada. Eu fiquei meio ardida e eu apliquei esses emplastos, esses gominhos da babosa, eu apliquei direto na minha pele e deixei 30 minutos. No dia seguinte, essa sensação de ardência, ela já tinha desaparecido. É realmente uma planta fantástica. Para o corpo, você pode pegar esse óleo, aplicar no seu rosto, principalmente nessa área aqui em volta dos olhos, que a gente trabalha mais essa questão de anti-aging, né? E no corpo também. Eu não uso liquidificador, eu não jogo em processador e mixer em nada. Eu uso do jeito que eu pego da folha. Mas eu sei que tem gente em casa que tem um pouquinho de nervoso, não gosta e tal, então você tem que fazer de um jeitinho que ficar mais fácil e melhor para você, tá? O efeito é fantástico. Tempo de uso, gente. Eu pesquisei demais na internet o quanto, qual é a frequência de aplicação disso. Na verdade, a maioria das matérias que eu li dizia a mesma coisa. Você vai aplicando até você sentir que tá bom. E aí não resolve a nossa vida. Mas pra gente bater um papo aqui, eu acho assim, ó, quem tem acne, quem tá sentindo pele ressecada, ou quem tá com queimadura de sol, de verão, né, exagerou, cabelo ressecado, ou se queimou mesmo com fogo e tal, vai ser até o processo curativo melhorar. né, eu não recomendo que você substitua a babosa, mas eu recomendo que você converse com o seu dermato e pergunte a ele se você pode usar como um tratamento complementar ao que ele der pra você de medicamento. É natural, tem um efeito maravilhoso pra tantas coisas e é muito fácil da gente cultivar. Isso daí foi o que mais me deixou, assim, encantada. Além das propriedades curativas, é saber de que eu não preciso ter um super quintal pra poder cultivar, porque eu moro em apartamento, por exemplo. Então eu vou levar a mudinha daqui pra plantá-la em casa e poder usar, tá? Lembrando pra vocês do jeitinho que a gente mostrou lá na hora que o meu irmão tava me ajudando, eu tive dois ajudantes nesse vídeo, na hora que eu fui abrir a folha. Aquela seiva, aquela gosminha amarela que sai primeiro, é a parte que pode manchar a roupa e é a parte que tem o cheirinho amargo que muita gente torce o nariz. Ah, eu não gosto de usar babosa que tem um cheiro ruim. Se você espera escorrer aquela seiva e você realmente pega a folha, você sente que não tem perfume nenhum, tá? Aquela polpa de dentro, aquele gel, ele é protegido pela capa. Babosa é uma planta que não gosta muito de água, você não precisa regar todo dia. Essa seiva faz parte da proteção da casca pra guardar, pra proteger ali, blindar aquela polpa que é o gelzinho que a gente usa. Por isso que a seiva escorre. é a natureza, é assim mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post no criscardoso.com, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, contando melhor sobre a planta, contando todos os benefícios dela, como é que ela atua, quais são os processos de cura que ela pode beneficiar na nossa vida, tá? E vou deixar o link do post aqui embaixo pra vocês, porque aí quem não pode me ouvir, mas pode me ler, vai ter o acesso lá no blog também. E eu gosto sempre de deixar no blog porque nem todo mundo vê inteiro o box de descrição aqui do vídeo, né? Então já fica lá na nossa casinha virtual, criscardoso.com Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e aí vocês podem consultar quantas vezes vocês quiserem, recomendar o vídeo pra quem vocês quiserem também, tá? Espero que esse conteúdo seja muito útil pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui na raspa do Tacho na última semana de de dezembro, então eu acho que todo mundo que vai viajar e que vai tomar vai tomar muito sol, vai ficar muito na praia, vai ficar muito na piscina, vai se queimar além da conta, pode se beneficiar da babosa ou aloe vera também e além disso, né gente, o ano todo, porque quando termina verão a gente entra no inverno e a pele também começa a ficar mais ressecadinha precisando de hidratação. Se você curtiu o vídeo, lembra de deixar o seu like aqui pra mim que me ajuda pra caramba no canal. Se você tem a sua experiência aí com a babosa ou aloe vera, lembra de deixar aqui embaixo no campo dos comentários que a gente ajuda um monte de gente, tá? Um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau.